E para encerrar, eu tive uma informação que eu gostaria muito que não fosse verdade, mas é. Haveria domingo uma ação promocional da Nívia, Cremes, que tem feito muitas ações por conta de cores, dos brancos, dos pretos, enfim, das pessoas de cor, brancos, negros, enfim. O Vasco e o Botafogo jogariam cada tempo com uma camisa, uma camisa branca, uma camisa preta, e o Botafogo da mesma forma. Cada clube receberia por essa ação 200 mil reais. Mas a informação que eu tive, se for desmentido, vou correr atrás, mas a informação que eu tive, e não foi uma, nem duas, nem três pessoas não, várias pessoas me confirmaram isso. O departamento de futebol do Vasco, fechadinho, disse não, porque isso tiraria a concentração dos jogadores, mas isso é muito confete para um jogo como esse. Tudo bem, mas é grana também, né? É grana. Talvez seja importante pensar nisso. Mas o departamento de futebol definiu isso. E o financeiro ficou chupando o dedo. Grande abraço, bom final de semana, bom sábado para todos vocês. Bom sábado, bom sábado para todos vocês.